Veja nesta edição, alagamentos constantes em Belém causam transtornos à população. Manuseio na preparação do açaí em pontos de venda apresentam índices de contaminação. Decreto muda regras para a concessão do seguro-desemprego. Saiba a importância dos cuidados com a voz. Símbolo histórico e cultural de Belém completa 100 anos. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com o cantor Renato Torres. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 20 de abril, já está no ar. Diversos pontos da cidade de Belém ficam debaixo d'água por causa das fortes chuvas que têm caído neste período. Um problema que atormenta muitas famílias paraenses. Basta chover poucas horas que Belém muda de cenário. A água das chuvas toma conta de parte de algumas vias principais da capital. Transtorno generalizado que atrapalha o trânsito, provoca alagamentos e muita dor de cabeça para os belenenses. Preocupado em alertar a população para possíveis tempestades, o sistema de proteção da Amazônia CIPAM recebe de 15 em 15 minutos do radar meteorológico informações, onde é feito um monitoramento que prevê tempestades, volume de água e onde as fortes chuvas podem cair. O mapa no computador revela que há mais de dois anos o CIPAM faz um estudo sobre as duas bacias hidrográficas do Marco e área da Quintino. Belém tem várias bacias. A bacia da Quintino é uma bacia que sofre influência de maré, então conforme a maré sobe, a água lá dentro nos canais, enquanto que na bacia do Marco já é uma bacia em que você não tem esse tipo de ação do nível da maré. O centro da cidade é a área mais prejudicada com os alagamentos. Os alagamentos são ocasionados em vias de regras justamente em função do problema da drenagem hidrográfica. Então a deficiência dessa drenagem hidrográfica provoca justamente um problema de alagamento. Já a inundação, quando o canal enche, a drenagem enche, ela transborda e vai ocupar suas margens. Então aí a gente tem um problema de inundação. O analista gerencial do CIPAM diz que as marés alta e baixa podem influenciar para os alagamentos. Há algumas épocas do ano em que você não precisa ter a chuva, como ocorreu há pouco tempo, na área do Veropeso, em que você tem o problema da maré alta, em que adentra justamente a parte de continente. Essa variação da maré, ela influencia significativamente. Quando você tem uma chuva que coincide com a maré alta, vai provocar um estrago, um dano maior. Parte da população contribui para as enxurradas jogando lixo nos esgotos. Dos 68 canais dentro da capital, até agora, 42 receberam serviços de limpeza, que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Belém. Cerca de 130 mil toneladas de entulhos foram retirados dos canais beneficiados. A limpeza não se dá apenas pelo fato do trabalho da CESAN. A quantidade que nós temos de entulho, eu estou falando de entulho, aquele entulho forte, aquele entulho que não é o orgânico que se desfaz, mas sim é pedras, é geladeiras, é sofás. Esse tipo de entulho, ele não é benéfico. Então, nós gostaríamos de contar com a população, principalmente desse entorno, para que a gente possa ainda avançar de forma mais rápida, fazendo com que os 68 canais, no tempo recorde, sejam todos limpos e, no caso, dragados. Amanhã, 21 de abril, feriado de Tiradentes, os supermercados de Belém vão funcionar até as 14 horas, inclusive aqueles que trabalham em regime de 24 horas. Para as lojas do centro comercial, não haverá alterações no horário. As lojas dos shoppings da cidade também terão funcionamento normal das 10 às 22 horas. Muitos pontos de venda do açaí na capital paraense apresentam irregularidades em relação ao seu manuseio. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, mais de 80% do açaí comercializado em Belém é impróprio para consumo. O erro está nas tarefas diárias, como lavar bem o produto. Para falar sobre isso, eu converso agora com o promotor de justiça, Marco Aurélio Nascimento. Promotor, o Ministério Público já vem realizando um trabalho de modo a conscientizar essas pessoas, né? Exatamente. Há cinco anos nós nos reunimos com diversos órgãos públicos. E tem sido feito um treinamento de grande parte desses batedores de açaí. Mais de mil já fizeram cursos de qualificação. Eles têm investido na estrutura física, nos equipamentos. Entretanto, em relação ao dia a dia das boas práticas, por exemplo, o açaí precisa receber água por três vezes. É um processo de lavagem. Isso daí não vem sendo cumprido, o que está arredondando no alto índice de contaminação, porque nós estamos fazendo uma análise laboratorial, é coletado pela Vigilância Sanitária, o açaí, por amostragem, remetido para o laboratório do Estado, LACEN. E os resultados, infelizmente, não são animadores. Mais de 80% tem dado impróprio ao longo desses três anos. Onde, exatamente, os resultados são maiores, os resultados do fruto impróprio são maiores? É uma amostragem. Na realidade, é geral, o açaí que é vendido na população do batedor artesanal, ainda precisa realmente melhorar muito a qualidade. Normalmente, são contaminação por coliformes fecais. Agora, promotor, que orientações dá para esses batedores? É procurar se qualificar e cumprir realmente o que a Vigilância Sanitária está orientando. Eles têm uma orientação, a Vigilância Sanitária tem passado nesses locais, tem fiscalizado, entretanto, muitos ainda deixam a desejar. Promotor, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Um decreto publicado mudou as regras para a concessão do seguro-desemprego e endureceu os critérios para quem pede o benefício pela terceira vez em menos de 10 anos. A regra surge em um momento de queda no desemprego e alta na solicitação do seguro. O seguro-desemprego tem por objetivo prover assistência financeira temporária a trabalhadores desempregados sem justa causa e auxiliá-lo na manutenção e na busca de emprego. O valor mínimo do seguro-desemprego atual é o mesmo do salário mínimo, R$ 622. A nova regra do benefício diz que se o desempregado pedir o seguro pela terceira vez dentro de um período de 10 anos, ele poderá ser obrigado a fazer um curso que seja habilitado pelo Ministério da Educação. O trabalhador, de certo modo, é encorajado através desse sistema a realizar uma qualificação profissional, ele buscar uma qualificação, incrementar o seu currículo de modo que ele possa exercer futuramente até um cargo com uma remuneração melhor. O curso gratuito pode ser de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. Caso tenha interesse, o trabalhador poderá escolher a área. Esse curso é visto de uma forma positiva, porque, como eu falei, ele vai ter essa possibilidade de ter um incremento tanto nas suas condições de trabalho, como vai suprir uma necessidade da economia, da economia nacional, que é realmente o trabalhador qualificado e que, no final das contas, vai trazer benefícios para todas as partes, para o empregado, para o empregador e para a própria economia nacional. Para muitos advogados da área trabalhista, as novas regras batem com um problema sistemático no seguro-desemprego, os casos de fraudes. O que acontece? Como ele vai estar incorrendo em fraude, muitas das vezes ele se vê em cheque quando o empregador o dispensa, muitas das vezes sem assinar a carteira, e esse trabalhador fica sem a possibilidade de requerer, posteriormente, ingressar na justiça para requerer suas verbas recisórias. Por quê? Se vier a requerer suas verbas recisórias, o empregador informa ao juízo que o empregado estava, de má fé, fraudando o sistema de seguro-desemprego, e ele vai responder a um processo criminal por fraude. Segundo o Ministério do Trabalho, a regra ainda não entrou em vigor, pois falta ser publicada uma regulamentação posterior. O projeto de lei do Senado que obriga as empresas a informarem mensalmente ao trabalhador o valor do recolhimento feito ao INSS, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo. Agora ele será encaminhado à sanção presidencial se não houver nenhum recurso para que seja votado no plenário da Câmara. Pelo texto do projeto, o INSS será obrigado a encaminhar às empresas e aos segurados o extrato referente ao recolhimento das contribuições sempre que for solicitado. A legislação atual prevê somente o envio dos extratos das contribuições aos segurados individuais e às empresas. Quase 250 toneladas de peixes foram vendidas no período da Semana Santa. Os dados são da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará. Dos 19 pontos de venda instalados em Belém, 66.427 quilos de peixe foram comercializados. Em Ananideua, 23.021 quilos do pescado foram vendidos nos oito pontos de venda. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará, 248.865 quilos de peixes foram vendidos em Belém e em 38 municípios do estado. Fora a quantidade comercializada, 12.000 quilos de pescado foram doados pelo Sindicato de Pesca do Pará para ser distribuído a instalações sociais durante a Semana Santa. Representantes dos consórcios das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral no Rio Madeira e dos trabalhadores chegaram a acordo sobre o reajuste de salários e benefícios. As remunerações terão reajuste de 7% a 13%, dependendo dos valores. Também ficou definido que os dias de paralisação não vão ser descontados caso o empregado permaneça na obra até o dia 31 de dezembro. Isso não vale se for demitido ou se pedir para sair até esta data. As horas extras serão 70% de segunda-feira a sexta-feira, 80% aos sábados e 100% aos domingos. O pagamento pela participação dos lucros será em cima de 30 horas e não mais por 25 horas. E você acompanhe ainda nesta edição. Saiba a importância dos cuidados com a voz. Símbolo histórico e cultural de Belém completa 100 anos. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural. E você confere no próximo bloco um bate-papo com o cantor Renato Torres. Tem um sol na tua palavra, tem um cheiro de café, vai me conta qual segredo tem na gente ser quem é. No dia a dia, a maioria das pessoas se esquece da importância da voz. Ela pode revelar a idade, o estado emocional e até traços da personalidade. Calcula-se que sem a voz, 70% dos brasileiros não teriam como trabalhar. Ismael Guimarães trabalha como locutor de loja há seis anos no comércio de Belém. E por dia fica cerca de sete horas forçando a voz para atrair consumidores. Mas o esforço na voz é sentido no final do dia. A comunicação, na verdade, tem que ser falada de uma forma bem explícita e compreendida. Mas, com certeza, à tarde, quando termina o trabalho, a gente sente-se. Sente, às vezes, fisgada, às vezes, cansaço da voz. Há dois meses na função, Natanael Jesus já sente roquidão e dores na garganta. Só um pouco de roquidão, porque comecei agora, né? E, às vezes, porque eu estou forçando muita garganta, mas estou conseguindo já educar a voz na locução. O uso inadequado e abusivo da voz pode provocar doenças nas cordas vocais. E, na maioria dos casos, tem forte ligação com o trabalho. O que você vê com muita frequência, principalmente nos profissionais da voz, profissionais que trabalham com voz, no caso, os professores que gritam muito, pessoas que fazem orações, ou pregam, ou fazem qualquer tipo de trabalho, que usam a voz. Inclusive, esses profissionais do comércio, agora, hoje, você anda no comércio, tem aquele pessoal gritando o dia inteiro, aquilo, estão traumatizando, estão usando. Então, com frequência, eles podem desenvolver uma patologia benigna. E, em outros casos, não por causa disso até, pode existir uma doença maligna. Mas, benigna, principalmente, nós temos os nódulos de prega vocal, que são os famosos calos, que são os mais frequentes, o que aparece mais no consultório. A Academia Brasileira de Laringologia revela que, ano passado, foram avaliados 45 mil brasileiros. Desse número, 25% apresentaram problemas sérios na laringe devido ao mau uso da voz. Os dois principais inimigos da voz continuam sendo o cigarro e o consumo de bebida alcoólica. O vilão da história aí é o tabagismo, o cigarro. Ele não é incontestável, é a pior substância, a pior coisa que você pode fazer para a sua prega vocal é o tabagismo. Aliado a isso, tem o alcoolismo também. Agora, é importante frisar, pessoas que trabalham em ambientes inóspitos, com substâncias químicas, eles podem também causar danos à prega vocal. O câncer de laringe é mais frequente no sexo masculino. Atualmente, a cada cinco pessoas que apresentam a doença, apenas uma é mulher. O uso de soluções caseiras deve ser evitado para não agravar o quadro. O mel é doce, é doce, é gostoso, acho que vale a pena até pelo sabor, talvez, mas não como um poder curativo. O muito importante para a prega vocal é a hidratação. Você nota que aqueles profissionais que vão dar palestra, que a primeira coisa que eles fazem é colocar uma garrafinha de água para não ressecar a boca, porque ressecando ele desidrata e já dá problema. Para quem sente a voz cansada no final da jornada de trabalho, uma dica. Esse pessoal que trabalha com a voz, que tem a voz como instrumento de trabalho, tem que redobrar os cuidados. Como? Fazendo exames periódicos, os exames são simples, a rede pública fornece esse tipo de exame. Você faz os exames periódicos, uma vez detectado, dependendo do caso, dependendo da patologia, veja bem, você pode ter o tratamento. No caso do nódulo, que é o mais frequente, como eu falei agora, que é o calo, você encaminha para a fonoterapia. A fonoterapia resolve o problema do nódulo. Hoje à noite, na programação do terceiro dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em Aparecida, haverá premiações especiais. Serão entregues os prêmios de comunicação da CNBB, o Margarida de Prata para o cinema, o Clara de Assis para a TV, o microfone de prata para o rádio e o prêmio Dom Helder Câmara para a imprensa. A TV Nazaré receberá o prêmio Clara de Assis pelo documentário Marujá da Festa de Negros. Todos os anos, a TV Nazaré transmite a procissão em honra a São Benedito, que acontece no final de dezembro, na cidade de Bragança. No ano passado, além da transmissão ao vivo, a nossa equipe de reportagem produziu o documentário, mostrando toda a história da Marujá da com suas identidades culturais e seus costumes. A festa dedicada ao Santo Negro teve início em 1798 e, até hoje, mantém viva a memória dessa tradicional manifestação da cultura e da religiosidade. A solenidade de premiação, hoje, será transmitida ao vivo pela TV Nazaré, a partir das 8h30 da noite. O cinema mais antigo em funcionamento do Brasil completa um século. Localizado na capital paraense, o Cine Olímpia é considerado um verdadeiro símbolo histórico e cultural de Belém. Para comemorar a data, acontece um seminário que evidencia a trajetória desse espaço cultural paraense. Ao som de acordes musicais, a elite de Belém, trajada à moda parisiense, assistiu à inauguração do ambiente esplendoroso. Considerado um dos mais modernos e luxuosos de seu tempo, o Cinema Olímpia foi inaugurado no auge do cinema mudo internacional. Hoje, com 100 anos de história, é um marco para a capital paraense. É raro um cinema hoje chegar a 100 anos de atividade interruptos. É um cinema que marcou a história do Estado, a história de Belém, marcou várias gerações de paraenses. Então, a gente fica muito feliz com o cinema de rua, com toda essa crise do mercado, no mercado exibidor, que mudou a configuração nos últimos 10, 20 anos. E é uma data que deve ser reverenciada, até porque pouquíssimos cinemas de rua desse período ainda estão em atividade. Fundado em 24 de abril de 1912 por dois empresários paraenses, o espaço pretendia ser um ponto de encontro da alta sociedade. No decorrer desses 100 anos, muita história passou por esses corredores, desde as reuniões da elite de Belém, até as ameaças de fechar as portas e os protestos pela preservação. O Cinema Olímpia persiste ao tempo e guarda parte da memória de uma sociedade. O que se percebe é que ele é o centro de muitos acontecimentos, quer dizer, ele é o testemunho histórico de muitos acontecimentos, pelo menos neste entorno e também na própria cidade. Na década de 60, o espaço foi revitalizado e ganhou estofamento nas poltronas, tapeçarias e ar-condicionado. Depois de várias administrações, passou em 2006 a ser o espaço cultural da Prefeitura de Belém. O poder público, sensibilizado com o camô público, fez com que o espaço se tornasse, continuasse com a sua função finalística, que era a exibição do audiovisual. E fez um contrato, elaborou um contrato com a empresa que era proprietária e agora nós temos a garantia de uma lei que tomba como patrimônio histórico e cultural para o município de Belém. Hoje as atividades incentivam o conhecimento audiovisual e promovem a inclusão no meio cinematográfico. O cinema Olímpia, se tem 100 anos, consideramos então que quando o cinematógrafo, desde a primeira sessão do cinematógrafo dos Irmãos Lumière, em 28 de dezembro de 1895, quando o cinema abriu suas portas, o cinema era uma arte de apenas 17 anos. Então, desde então, o Olímpia formou gerações de apaixonados, de pessoas que descobriram o cinema aqui dentro desse espaço. A Fundação Tancredo Neves e a Biblioteca Pública Arthur Viana estão representando o Pará e o Brasil na 25ª Feira Internacional do Livro na Colômbia. A Feira do Livro Internacional de Bogotá, na Colômbia, está na sua 25ª edição e é considerada um dos maiores eventos literários da América Latina. Bogotá foi escolhida a sede da feira justamente por vários projetos implantados pelo governo na área educacional, onde índices elevaram a educação e a prática da leitura na cidade. A feira este ano homenageia o Brasil e a Fundação Tancredo Neves foi convidada justamente pelo trabalho realizado no ramo da literatura e da cultura. O Pará também está representado pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil por causa do trabalho realizado na Biblioteca Pública Arthur Viana, que na feira é responsável por realizar uma série de debates e intercâmbio de leituras e livros de obras literárias paraenses. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Mostrar o movimento das ruas e as mudanças das estações ao longo do ano é a proposta da exposição O Rio que Passa na Minha Cidade, de 8 às 14 horas, de segunda a sexta, no Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado. A entrada é franca. Continuando sua temporada de apresentações, o Teatro com Bonecos apresenta neste final de semana os espetáculos Fio de Pão, A Lenda da Cobra Norato e os 12 Trabalhos de Hércules, sempre às 11 horas no Centro Cultural Sesc Boulevard, com entrada franca. O cantor e compositor Renato Torres lança hoje seu primeiro trabalho solo, A Vida é Sonho, às 19 horas no Centro Cultural Sesc Boulevard, a entrada é franca. Sem dizer adeus, este é o título do espetáculo que retrata a trajetória de vida de um dos mais importantes governadores da história do Pará, Magalhães Barata, e que será apresentado hoje às 21 horas no Espaço Cuíra, em Belém. A peça ficará em cartaz até o dia 29 de abril, sempre de sexta a domingo. Os protagonistas do espetáculo são os atores Cláudio Barradas e Zê Charoni. A montagem utiliza recursos audiovisuais. O enredo foi criado a partir do livro de Dalila Orrana, que conta as últimas 72 horas de vida de Magalhães Barata. O nosso convidado no bate-papo musical de hoje é o Renato Torres. Com 23 anos de carreira, o artista fala sobre arte, as músicas e o novo projeto de lançar o seu primeiro CD solo. Marcos, o nosso bate-papo de hoje está mais que especial na presença do cantor Renato Torres. Aliás, cantor não, é cantor, compositor, poeta. Renato, quando foi que começou, quando foi que você se descobriu como artista? Então, essa coisa do artista veio com a palavra, com a poesia, lá pelos meus 13, 14 anos. Apesar de eu já ter contato com linguagens artísticas, gostava de desenhar quando criança, sempre gostei de música, mas a consciência se abriu assim como um clarão, uma descoberta, veio com essa coisa da poesia, de começar a experimentar. E aí depois, lá pelos meus 15, 16 anos, veio a música mesmo como possibilidade criativa, né? Comecei a compor com amigos na escola e formar minha primeira banda e tal, e depois começar a tocar violão. Então aí a canção se condensou como a grande possibilidade criativa, atividade que eu desenvolvo até hoje como compositor. Quando a madrugada calada beija a maré, melhor é deitar e deixar levar ou caminhar. Sem querer voltar ou caminhar Velocidade dos sonhos, né? Sonho que é um dos temas do teu projeto, que é o tema do teu projeto, que você vai estar fazendo shows agora no dia 20 e 27 de abril. Então, por que você resolveu dar esse título, Vida é Sonho? Pois é, o Vida é Sonho, que é o nome de uma das canções do repertório, na verdade se transformou dentro da minha cabeça num tema para esse trabalho, porque tem sido uma preocupação e uma reflexão para mim, não uma preocupação, uma reflexão mesmo constante nos últimos tempos, essa investigação do que é o limite entre a fantasia e a realidade, o que seria o sonho e a vigília, digamos assim. O sonho para mim se configura não mais como uma mentira ou uma ilusão, uma coisa que não é de verdade, mas sim como uma outra realidade. E eu acredito que a composição, a criação poética, enfim, a criação dos artistas, de uma maneira geral, não só na música e na poesia, em qualquer arte, elas são dimensões, elas são manifestações factíveis, são palpáveis dessas dimensões. E são 23 anos de carreira, você já tem três discos com a banda, esse ano está saindo o quarto CD. É, na verdade são dois discos com a banda e esse ano sai o terceiro. O Clepsidra, né, que é a minha banda, que várias pessoas conhecem, me conhecem dentro desse trabalho, é uma banda que deu conta de boa parte desse meu repertório de composições durante algum tempo, mas que ainda não tinha uma grande parte dele que é baseado, por exemplo, no violão, em timbres acústicos, mais acústicos, que a banda não conseguia levar especialmente ao palco. Nos discos sempre tinha uma ou duas canções onde o violão tomava conta. Mas no palco a gente não conseguia fazer isso, era sempre baixo, guitarra, bateria, né, e as pessoas, aquilo que eu estava te falando, as pessoas acabavam tendo uma ideia do Clepsidra como uma banda de rock. E o que não é só isso, né. Mas aí resolvi empreender esse projeto solo para dar conta também desses outros aspectos do meu trabalho e mostrar essas outras faces. Então o Clepsidra está lançando esse ano o CD independente e até o final do ano eu lanço o meu CD solo Vida e Sonho. Então, Renato, muito obrigada por participar do nosso Baixo Papo. Sucesso no projeto, sucesso no CD. Dê tudo certo mesmo. E o Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Música Quando a madrugada calada beija a maré Melhor é deitar e deixar levar ou caminhar Sem querer voltar ou caminhar Melhor é deitar e deixar levar ou caminhar Obrigado.